Magal, você estava dizendo que confia plenamente em quem trabalha com você para dar as orientações. Ao mesmo tempo, você sempre se assumiu como perfeccionista. Você disse que não gosta, inclusive, de dar uma canja, não gosta de cantar se não estiver preparado. Como é que você lida com esse perfeccionismo? Onde essa característica te favorece e aonde ela te prejudica? É, vou começar pelo prejudica, né? Porque isso é muito interessante. Eu me consagrei como um intérprete. Eu não sou compositor das minhas músicas, eu não sou músico. Então, eu me consagrei como um intérprete. Eu sou quase que um ator da música. Então, para isso, você precisa estar no personagem. E o Sidney Magal é um personagem e será sempre, graças a Deus, um personagem para mim. Então, o que acontece? Quando eu chego, por exemplo, num local onde as pessoas começam a cantar, 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 que isso acontece muito normalmente, eu fico primeiro envergonhado, depois chateado e depois incapacitado de subir no palco, vestido de magalhães, com jeans, um chinelo de dedo, uma sandália havaiana, que eu moro em Salvador, por exemplo, e aí subir no palco e tentar ser o Sidney Magal. Eu não consigo. Eu peço, canta aí comigo, gente. Aí deixo todo mundo cantando. A minha performance depende da minha roupa, depende daquele meu momento, depende dos meus músicos, depende de uma série de coisas. Então, é muito engraçado isso, porque, ao mesmo tempo que sou perfeccionista, isso tem a ver com perfeccionismo. Eu quero dar o melhor para as pessoas. Me lembro até do Tom Zé, uma vez, numa festa do disco, ele falou para mim, Magal, você é um cretino, você canta demais. Eu cantei Chão de Estrelas com ele tocando. Ele disse, você canta demais. No entanto, você grava essas porcarias que você grava. E não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, sim, mas você não vai me ver nunca sentado, assim, numa rodinha, cantando, porque o Magal não entra. Ele disse, não, mas a voz é a mesma, não tem nada a ver. Eu digo, pois é, mas eu preciso do Magal nessas horas. Então, é isso muito que acontece mesmo. É, assim, a vontade de agradar literalmente. Eu nunca recebo público antes do show. Eu nunca deixo os contratantes terem acesso a mim antes do show, para que, realmente, o encanto não seja quebrado. Eu estou apresentando ali um trabalho de arte, na minha visão, que tem que ser apresentado na íntegra. E não pode todo mundo me ver, me cutucar, me abraçar. Aí já entro como amiguinho, né? É o nosso amiguinho da gente, vamos lá, vamos cantar. Então, esses são cuidados que eu tenho mesmo. Mas esse perfeccionismo nunca te fez mal mentalmente? Porque mais cedo você disse que você nunca fez análise, você só faz autoanálise. Como é que você cuida, então, da sua saúde mental? Olha, as perguntas são tão difíceis para mim, porque até minha mulher não me entende até hoje com 43 anos de casado. A minha saúde mental é baseada, primeiro, o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que, em terceiro lugar e muito importante, o que as pessoas merecem ou não de mim. Aí vem do grande respeito que eu tenho pelo meu público e por qualquer pessoa que se aproxima de mim. Então, sabendo disso, eu começo a selecionar muito o meu comportamento. Eu sou uma pessoa que eu não sou de ímpetos, eu acho que eu nunca dei um grito violento com um filho, nem bati num filho, eles podem dizer isso, porque eu não sou de, ah, eu agora vou explodir. Não, eu tenho sempre um momento para pensar o que é o certo, o que é o errado dentro da minha cabeça. Qual que é o teu signo? Gêmeos. Olha que loucura, não é muito de gêmeos isso, né? Não é muito. Mas, então, é isso. Eu sempre disse para a minha mulher, e ela ficava furiosa, não precisa de psicólogo. Ela disse, todo maluco acha isso. Todo maluco, todo psicopata acha que não precisa de psicólogo. Eu digo, você está me chamando de maluco, é isso mesmo? Ela disse, não, porque lógico que todo mundo precisa sempre de uma forma de ver. Eu digo, mas eu tenho essas mil formas de ver e analisar, por isso que eu falo da autoanálise, o que pode ser legal ou não, principalmente para as pessoas. Para mim, depois eu computo dentro de mim e trato da melhor maneira que eu puder. Mas o primeiro impacto é aquele que as pessoas levam de você, recebem de você. Por exemplo, quando eu fui aplaudido no voo, no primeiro voo, quando saí do AVC, eu não tive coragem de pegar o telefone e ficar filmando as pessoas. Eu achei que aquilo ali era querer exibir, sabe, uma coisa que era muito espontânea, muito verdadeira, era um sentimento. Então, eu não filmei nada, não fotografei nada, depois me arrependi. Eu digo, poxa, seria tão legal. Dessa segunda vez, porque aconteceu a segunda vez, eu levantei, eu digo, agora eu não aguento, aí o Magal baixa, né? Aí eu levantei no meio do avião e falei, comigo!